Rapaziada, ontem eu chamei ela pra fazer aquelas coisinhas, sabe? Botar o bichinho pra brigar. Fazer as coisinhas proibidas. E sabe o que ela me disse? Tô cansada. Cansada? É, tá cansada de quê? Tô cansada de fazer as coisas de casa. Tô muito cansada. Meu corpo só quer cama. Eu disse, é. Faça o seguinte. Vá descansar, vá dormir. Hoje, bem cedinho, acordou. Ela acordou, foi fazer o café. Eu disse, epa, volte pra cama. Quem vai fazer o café da manhã sou eu. Fiz o café todinho. Trouxe aqui pra cama pra ela. Cê vi. Comeu tudo bonitinho. Fui lá, passei pano na casa, passei uma vassourinha, lavei a louça, fiz o almoço, botei roupa pra lavar, passei ferro na roupa, dobrei, fiz a janta hoje, tudinho. Fiz tudo bonitinho. E ela passou o dia todinho em casa descansando. E eu o dia todinho fazendo as coisas. Quando chegou na hora do vamos ver, quem tava cansado foi ele. Meu corpo quer cama, rapaz. Eu vou dormir. Bora, amor. Não, mas vai se lascar, quem vai dormir só eu, quem tá cansado só eu. Bora, rapaz. Amor, eu tenho outra perguntinha pra você, tá? Mande. É o seguinte. Olha, nasce verde, vive preto e morre vermelho. O que é? Nasce verde. Vive preto e morre vermelho. Morre vermelho. Diga aí. Diga aí o que é. Nasce verde. Nasce verde. Sim. Vive preto e morre vermelho. Planta. Não. Assim, seguindo esse raciocínio é quase, sabe? Quase isso. Vem dessa mesma coisa. É? É. Bora, pensa. A raiz da árvore. Não. Vem da árvore. Tá? É feito da árvore. Bora, doutor, já muita dica. Já nasce verde, vive preto e morre vermelho. Ele fica vermelhão e daí vai virando cinzas. Eu nunca vou acertar, não é? Olha, ele fica vermelho e vai virando cinzas. Cinza? Sabe não? Ih, menina, tu é péssima nisso mesmo, viu?